Nas primeiras temporadas de South Park, uma das piadas mais recorrentes na série era o coitado do Kenny se ferrando e morrendo em todos os episódios. E depois, ele simplesmente reaparecia como se nada tivesse acontecido. E pra completar a bizarrice, ninguém parecia se lembrar da morte dele. Só parecia mesmo, porque o próprio Kenny se lembrava de cada morte que teve, e os pais dele também. Isso foi revelado lá em um episódio da décima quarta temporada, que nos deu uma explicação mais detalhada de por que o Kenny não fica morto permanentemente. E eu te adianto que é algo bem demoníaco. Ficou curioso? Então fica até o final que vou te contar por que o Kenny sempre ressuscita. Mas antes, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal, pra continuar recebendo vídeos como esse. Nas cinco primeiras temporadas de South Park, o coitado do Kenny sempre morria em todos os episódios que aparecia. Ele já foi esmagado, baleado, desmembrado, devorado, esfaqueado, enforcado, afogado, atropelado, eletrocutado. Já trocaram o coração dele por uma batata, ele já cagou até a morte, já caiu em um tanque cheio de lava, entre várias outras mortes extremamente bizarras. Então, depois dessas cinco temporadas matando constantemente o Kenny, os criadores do desenho resolveram pegar mais leve com essa piada, e passaram a matar o garoto só de vez em quando, o que já é muita coisa. E com isso, as mortes do Kenny se consolidaram como uma das piadas mais clássicas e amadas da série, e muitos fãs nem se importavam com o fato do garoto ressuscitar milagrosamente sem nenhuma explicação. Porque afinal de contas, a maioria só queria ver como seria a próxima morte do Kenny. E as coisas continuaram assim por muitos anos, até que chegou a décima quarta temporada de South Park, que trouxe uma explicação meio macabra para essa incapacidade do Kenny de ficar morto. Eu estou falando de uma sequência de três episódios, o Guaxinim 2, a ascensão de Mysterion e o Guaxinim vs Guaxinim e Amigos. No primeiro episódio, os garotos estavam brincando de super-heróis, e tinham criado um grupo chamado Guaxinim e Amigos, e o Cartman, ou melhor, o Guaxinim, não estava gostando nem um pouco de ter sua autoridade como líder do grupo sendo questionada, e por isso ele começou a espancar os outros garotos. Essa atitude agressiva do Guaxinim acabou causando uma revolta em todos do grupo, e por isso eles se juntaram e expulsaram o Guaxinim do Guaxinim e Amigos. Se o Cartman já era, por que ainda não chamamos Guaxinim e Amigos? Porque isso deixa o Cartman puto da vida, e eu acho isso muito engraçado. Enquanto isso, uma empresa petrolífera maligna, ou muito burra, chamada DP, começa a espalhar o caos pelo mundo, ou como o eslogan deles dizia, DP, não fodemos mais com a terra, fazemos uma DP nela. Primeiro, essa empresa tinha perfurado o oceano e deixado o petróleo vazar, o que causou uma grande catástrofe ambiental. Depois, eles tiveram a brilhante ideia de perfurar um portal para outra dimensão, o que acabou trazendo vários monstros perigosos para o mundo. Então, depois de arregaçarem a terra inteira, os executivos da DP, brilhantes do jeito que eram, resolveram perfurar a lua, o que acabou gerando problemas ainda maiores, porque eles despertaram uma entidade poderosa chamada Kachuno, o que significava 3 mil anos de escuridão e servidão para todos na Terra. Agora você pode estar se perguntando o que tem a ver super-heróis e entidades malignas com a imortalidade do Kenny. Pois então, pode não parecer, mas todas essas coisas estão interligadas. E para encaixar melhor essas peças no quebra-cabeça, vem o episódio A Ascensão de Mysterion, onde começamos a acompanhar o herói Mysterion, que para quem não sabe, é o Kenny. Descobrimos que ao contrário dos outros membros do Guaxinim e amigos, ele realmente possuía um super-poder. Ele não podia morrer. Grande novidade. E para deixar as coisas ainda mais interessantes, Kenny revela que se lembrava de todas as vezes que já morreu, e que ele chegou a ver o céu e o inferno. Mas no fim, não importava o que acontecia, ele sempre acordava em sua cama, usando as mesmas roupas e se lembrando de tudo o que tinha acontecido. Mas o que realmente incomodava Kenny era o fato de que sempre que ele ressuscitava, ninguém lembrava de sua morte, e todos agiam como se nada tivesse acontecido. E por isso, depois de morrer várias e várias vezes, ele começou a considerar esse seu poder de ressurreição uma verdadeira maldição. Enquanto isso, tentando encontrar alguma forma de parar o Cachulo, o Guaxinim e amigos começam a procurar informações na internet, e acabam descobrindo a existência de um livro chamado Necronomicon, que continha uma compilação de entidades, sua história e como invocá-las. E normalmente esse livro era usado por várias seitas ao redor do mundo, especialmente pelo culto ao Cachulo. Inclusive, 10 anos antes, algumas pessoas desse culto do Cachulo tinham sido presas em South Park, e entre essas pessoas estavam os pais do Kenny. Então, em busca de mais informações, Kenny volta para casa para confrontar seus pais, que estavam muito doidões fumando crack. Os dois então explicam que só fizeram parte da seita do Cachulo, porque eles davam cerveja de graça em suas reuniões, e que não se lembravam de nada do que eles falavam ou faziam, porque sempre ficavam muito bêbados. Mas eles sabiam de uma coisa, as reuniões desse grupo ainda aconteciam na cidade toda sexta-feira à noite. E como eles estavam em uma sexta-feira, o Guaxinim e amigos decidem investigar esse culto, e acabam escutando um trecho do Necronomicon, que dizia o seguinte, Aquele que não está morto e pode mentir eternamente, e na eternidade até... A morte pode morrer. Na eternidade até a morte pode morrer. Essa frase acabou pegando o mistério de jeito, porque essa seita poderia ter alguma coisa a ver com sua maldição, e por isso, sem pensar duas vezes, ele decide investigar mais a fundo, porém, acaba caindo em uma armadilha, e é morto pelos membros da seita. E com isso, conseguimos ver um pouco do poder dele em ação, porque depois de ser morto, Kenny simplesmente acorda em sua cama, e o fato dele ter morrido tinha sido apagado da mente de todos. E agora, para esclarecer esse mistério, entramos no último episódio, o Guaxinim vs Guaxinim e amigos, onde depois de ser dispensado do Guaxinim e amigos, o Guaxinim resolve se vingar de todos, e para isso, ele tem a brilhante ideia de juntar forças com o todo poderoso Cachulo. E por incrível que pareça, esse plano maluco do Cartman dá certo, e ele consegue usar sua fofura para manipular completamente o Cachulo. Enquanto isso, não aguentando mais ressuscitar daquele jeito, Kenny tenta contar para seus amigos sobre o seu poder maldito, mas ninguém leva ele a sério, e o Caio até diz que esse poder parecia ser bem legal. Desesperado, Kenny chega até a fazer merda, mas não adianta em nada, porque ele simplesmente ressuscita, e ninguém se lembra do que aconteceu. E por isso, o Kenny decide continuar investigando o culto do Cachulo, para tentar descobrir por que ele não morria. Mas aí, o Cartman aparece controlando o Cachulo, e manda todos os garotos para o Limbo Sombrio, uma dimensão obscura e cheia de criaturas perigosas. Então, para poder salvar seus amigos, Kenny decide usar os seus poderes que ele tanto odeia. Assim que acorda em sua cama, Kenny vai correndo atrás de informações, para poder derrotar o Cachulo. E depois de conseguir ler um pouco do Necronômico, ele descobre que o Cachulo era um ser imortal, e a única forma de derrotá-lo era usando um outro ser imortal. Ou seja, o próprio Kenny precisaria lutar contra o Cachulo, e por isso, sem pensar duas vezes, ele vai atrás do bicho. Mas, ao invés de lutar, ele oferece um acordo. No mundo, só existiam dois imortais, o Cachulo e o Kenny. Ou seja, só um poderia matar permanentemente o outro. E por isso, se Cachulo devolvesse seus amigos, Kenny deixaria que ele o matasse, porque não conseguia mais aguentar aquela maldição terrível em sua vida. Porém, Cartman se intromete nessa história, e consegue convencer o Cachulo a ir para bem longe do coitado do Kenny, que começa a entrar em desespero. Volte aqui! Preciso saber o que eu sou! Volte! Foda-se, Kenny! Mas aí descobrimos que o Kenny não era o único membro do Guaxinim e Amigos com superpoderes, porque o cereal de frutas também tinha poderes. O da menta e da fruta com um delicioso crocante, seja lá o que for isso. Mas o importante é que, ao usar seus poderes, o cereal de fruta consegue mandar o Cachulo de volta para sua dimensão, salvar seus amigos e aprisionar o malvado Guaxinim. Tudo isso com extrema facilidade. Mas graças a isso, o coitado do Kenny, infelizmente, não conseguiu descobrir por que era imortal. E por isso, muito abatido, ele decidir ir para casa descansar um pouco. Porém, apesar do Kenny não conseguir descobrir por que era imortal, nós que assistimos o desenho conseguimos. Isso porque vemos que sempre que o Kenny morria, sua mãe magicamente o pareia de novo, e em seguida o enrolava em seu casaco e o colocava em sua cama. E tudo indica que ele crescia de um bebê para uma criança em apenas uma noite, e por isso, ele nunca percebia o que realmente acontecia. Lembra lá do Necronomicon? Pois então, tudo é culpa desse livro. E do culto do Cachulo que os pais do Kenny iam. No livro, existe um feitiço que usava um bebê para tentar levar o Cachulo para aquele mundo. E as pessoas do culto usaram a mãe do Kenny grávida para fazer esse feitiço. Mas as coisas não deram muito certo, e ao invés de invocarem Cachulo, eles apenas deram aquela maldição terrível para o Kenny, que o fazia ressuscitar e reescrevia a memória de todos sobre suas mortes. A gente nunca devia ter ido naquela seita, idiota. E esse é o macabro motivo de por que o Kenny não fica morto. Deixe aí nos comentários o que você achou dessa loucura toda. Valeu e fui! Tchau! Tchau! Tchau!